Vamos simbora então aqui, partiu pra jogar um Battlefield Line. Bora lá. Ah tá, meu amigo, foi mal, desculpe. Beleza, valeu aqui, tamo junto, amigo. Vamos pegar a linha aqui dele. Caralho, cara, tá muito ruim, velho. Ó, dá muito ruim. Morre. Mas ela é boa também. Caralho, que porra é essa? Pegar essa arma aqui, que é melhor. Ah não, é minha arma. Ah, meu Deus. O cara me matou de SG, porco, sei lá. Caralho, bugou aqui? Ah tá. Que isso? Nossa, o cara só falou merda. O cara tinha sumido. Caralho, que porra é essa, velho. Caralho. Que porra é... Que bug é esse? Caralho. What the fuck? Meu Deus, velho. Que bug é aquele ali? Caralho. Meu Deus, mano. Que bug. Nessa seus bugs aí, parça. Só um por cento. Mas aquele um por cento é vagabundo. Morre, desgraçado. Porra, não morreu, velho. Olha, o cara morreu muito bonito. Deixa eu pegar a linha dele aqui. Ah, ele tá despeitado. Ata o fogo. Ah, aê, matei. Porra, não tá bem. Ah, tem um por cento. Ah, tem um por cento. Temos um homem caído Toma Chame o regista e abram fogo Que droga, temos um Eu estou quase morrendo Meu Deus Caralho, do nada, explodiu Ah tá, foi mal Caralho 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 velho, olha lá caralho 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 eles tão tudo camuflando ali velho tô louco velho se tacasse uma granada ali meu deus velho, eu ia zoar todo mundo ia bagunçar geral olha, eles tão aqui oi peguei peguei e aí e aí e aí e aí e aí cair e aí 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 acertaram um dos nossos e aí e aí e aí mais uma vez e aí e aí e aí e aí e aí e aí Não lembro. Valeu galera, estou muito gentil